Quão forte e o Bill Ciper? Bill Ciper, mais conhecido como Bill, é um dos antagonistas de Gravity Falls, um verão de mistérios. Ele é uma entidade maligna extremamente poderosa, foi invocado a partir do livro 2 por Gideão, com o propósito de entrar na mente de Stan para pegar a senha do cofre em que guardava a escritura da cabana do mistério. Porém não é a primeira vez em que ele foi invocado, a primeira foi quando Stan Ford Pines, o autor dos diários Irmão do Tivostan, o invocou. Poder destrutivo, nível de multiverso complexo alto, antes de ganhar sua forma física, ele criou um rasgo na dimensão, que estava ameaçando o próprio tecido da existência, é uma ameaça para o multiverso, mas inclui seus habitantes, que incorpora o reino do pesadelo, o reino do pesadelo conecta todas as dimensões existentes, que inclui séries de 11 dimensões e ele também iria destruir as 5 dimensões espaciais e os habitantes, o que inclui séries de 7, 11 dimensões. Ele pôde mexer em realidades alternativas. Ele também matou o Timmy Baby, que controla todo o tempo e espaço. Timmy Baby alegou que Bill ameaçava o próprio tecido da existência, ele pôde mexer em realidades alternativas. Stanford afirma várias vezes que Bill é uma ameaça para o multiverso GF, velocidade, imensurável não limitada pelo tempo. Também é um ser quadridimensional existe em um nível dimensional muito mais alto do multiverso e é considerado uma ameaça séria por séries de 7 a 11, de, quase onipresente em todo o espaço-tempo via Nigt-Maré-Realm, é um espaço que se conecta a todos os universos infinitos dentro do multiverso gravity-false. Resistência Nível de multiverso complexo Autopoderes e habilidades Manipulação do tempo O tempo parou em cima de sua primeira aparição Telecinese Manipulação de luz Escuridão Manipulation Stalked de hiper como uma sombra Gravidade Manipulation Regeneração Pelo menos mid Regenerado um buraco através de seu corpo Imortalidade Tipos 2 e 3 Manipulação de vida Projeção de energia Manipulação da energia Absorção Poder Nulification Características físicas sobre-humanas Consciência da quarta parede Está ciente do mundo real e pode nos ver Distorceu a introdução do programa para apresentá-lo Magia Ressurreição Ao pronunciar o encantamento especial Pode retornar à vida após ser apagado após períodos de tempo e métodos desconhecidos Se Bill enganar seu alvo para fazer um acordo com ele Ele ganha acesso a Remoção de alma e posse Lei Manipulação Causalidade Manipulação Física Manipulação Manipulação de bolso Realidade BFR Criado Mabeland Preso Mabel Lá Duplicação Brevemente demonstrado em sua batalha contra Shaktron Manipulação da loucura Pode criar bolhas que às vezes podem induzir a loucura em tudo que toca Seu verdadeiro nome pode causar êxtase e frenese aos mortais E eles se desintegrariam em vapor Transmutação Transformou uma pessoa em uma cadeira Transformou uma árvore em um tentáculo e um poste em uma perna desencarnada Transformou seis pessoas em banners com um estalar de dedos Petrificação Transformou várias pessoas em estátuas Transformou Stanford em ouro Duas vezes Manipulação biológica Embaralhadas as funções de cada buraco no rosto de Preston Vida Manipulação Gravidade Manipulação Invocação Projeção astral Campo de força Criação Demonstrado aqui Intangibilidade Mostrado aqui Matéria Manipulação Controla a matéria Ameaçou de hiperdesmontar em moléculas de Mabel Projeção de energia Manipulação de energia Negação de durabilidade Via desintegração e muitos outros poderes Manipulação do tempo Criou uma tempestade Manipulação de eletricidade Doação de poder Bill Ciper exibiu isso ao fazer isso com seus asseclas e pode conceder poder infinito e conceder desejos por acordos Manipulação de animal Mabelante era feito de insetos Manipulação de porta Manipulação do tempo Manipulação de matière